Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal Oeste Ao Vivo mais uma vez. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença de sempre, tá certo? Mandar um abraço especial a você que está aí sempre seguindo as nossas redes sociais, Instagram, arroba Oeste Ao Vivo. Olha só, mandar um abraço também para os nossos patrocinadores, eles que fazem aí o Oeste Ao Vivo cada dia mais forte. A empresa Águas de Serra tem sempre nos apoiado, Águas de Serra aqui no centro de Serra do Ramalho. Telecom Provider, tá ligado? Tá veloz, essa é a minha, a sua, é a nossa, é a internet. Certilune Certificado Digital na empresa global, aqui tem de tudo. Confecções Ramalho, prazer de vestir bem, está localizado também na Avenida Sul, Centro de Serra do Ramalho, Bahia Filtros, aqui na Avenida Norte de Serra do Ramalho, trabalhando com água potável pra você com os melhores filtros e purificadores de água. Aluguel de mesas e cadeiras com o menor preço da cidade é na Loja Global, a partir de R$ 8,00. Jânio Móveis Planejados, precisou de móveis? Procure nosso amigo Jânio Móveis Planejados. Casa Betel, bem de barato, bem de Betel, uma loja linda e maravilhosa, está espalhada aí na nossa região e em várias cidades da Bahia. Danilo, Estética Automotiva e Lava Jato, trazendo pra você sempre qualidade e estética automotiva, lavando seu carro aí com qualidade aqui do lado de Cifrones, na Avenida Norte. São esses os nossos patrocinadores e nós queremos agradecer desde já pela parceria de sempre. Peço a você também que se inscreva no nosso canal, participe, ative as notificações e fique por dentro de todas as informações. Vamos lá? Olha só, o conteúdo de hoje, vim trazendo pra vocês as 5 maiores cidades do estado da Bahia. É isso mesmo, 5 maiores cidades do estado da Bahia em termos de população. A quinta, na quinta colocação, está a cidade de Juazeiro, na Bahia. Juazeiro é um município brasileiro no interior do norte do estado da Bahia, localizado na mesma região do Vale do São Francisco, na Bahia, em micro região de Juazeiro. Sua população em 2021 era de 2.000, aliás, era de 219.544 habitantes de acordo com a estimativa do IBGE, sendo o quinto município mais populoso da Bahia e o décimo do interior do nordeste. Olha só, Juazeiro, cidade enorme, situado no sertão da região nordeste do Brasil, na região submédia da bacia hidrográfica do São Francisco. Em conjunto com o vizinho município pernambucano de Petrolina, forma o maior aglomerado urbano do semiárido brasileiro. Está aí a belíssima cidade de Juazeiro, no estado da Bahia, ficando em quinto lugar. Agora, avançando aqui, nós vamos para a cidade, nada mais, nada menos, de a cidade de Camassari. Camassari, ela fica a 50 quilômetros da capital estadual Salvador, que é um município belíssimo. O município é conhecido como Cidade Industrial, por abrigar o polo industrial de Camassari. E o seu gentílico é Camassariense. Camassari é a quarta cidade mais populosa do estado e a segunda mais populosa da cidade da região metropolitana de Salvador. Possui uma área de 784.658 quilômetros quadrados. A população, como eu já disse, 309.208 habitantes. Em 2021, essa era a estimativa em IBGE. Pode ter aumentado mais, mas nós estamos aqui com os dados, de acordo com a Wikipédia, do ano de 2021. Então, Camassari ficando aí em quarto lugar. Vamos para a próxima cidade? Tchan, tchan, tchan. Que cidade será essa? A terceira cidade é a cidade de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é o município brasileiro no interior do sudoeste do estado da Bahia. Ah, que clima gostoso, né? O estado da Bahia tem as cidades aí com Vitória da Conquista como uma das cidades mais frias da Bahia. E sua população, estimada em 2021, era de 343.643 habitantes. O segundo IBGE é o que faz dela a terceira maior cidade do estado, atrás de Salvador e Feira de Santana. E a quinta do interior do Nordeste é uma das 30 cidades que integram a região imediata de Vitória da Conquista. Conquista que, por sua vez, é uma das cinco regiões imediatas que integram a região intermediária de Vitória da Conquista. Conquista como um dos maiores PIBs que mais crescem no interior da região Nordeste, sendo o sexto maior PIB baiano, com mais de 7 bilhões em 2018. É considerada a segunda melhor cidade do Nordeste para se viver, e segundo os parâmetros do índice dos desafios da gestão municipal e DGM. Olha só! Outra curiosidade de Vitória da Conquista é que está entre as regiões mais frias da região do Nordeste, tendo registrado temperaturas inferiores a 5 graus no inverno e 13,4 em pleno verão. E por esse motivo é apelidada de Suíça Baiana, divide com Piatã, o posto da cidade mais fria da Bahia. Está aí a cidade de Vitória da Conquista, galera. Muito bacana aí a cidade de Vitória da Conquista. Agora em segundo lugar está a cidade de Feira de Santana. A cidade de Feira de Santana é uma cidade belíssima, é um município brasileiro aqui no interior da região Nordeste. É a cidade sede da região metropolitana de Feira de Santana e da região imediata de Feira de Santana, que é tomada por 33 cidades. Feira de Santana está localizada no centro norte baiano, a 108 quilômetros da capital do estado, com o qual se liga a BR-324. Feira, como comumente apelidada, é a segunda cidade mais populosa do estado e primeira cidade do interior nordestina em população, ou seja, é a maior cidade do interior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. É também a sexta maior cidade do interior do país e com uma população maior que oito capitais estaduais. E na hierarquia urbana do Brasil, Feira de Santana é uma capital regional B e sede da segunda maior região metropolitana do interior nordestino. Feira de Santana é uma cidade consolidada no vale do rio Jacuípe, na borda ocidental do recôncavo, a leste do planalto semiárido. O distrito do centro de Feira de Santana está localizado imediatamente a leste da confluência dos planaltos ocidentais com o rio Jacuípe e as planícies que se limitam com a zona mata a leste, a cegue de 45 quilômetros distancial do oceano Atlântico. Olha só que bacana! Então está aí, Feira de Santana com a população estimada em 2021 de 619.609 habitantes. Está aí em segundo lugar. Talvez você já sabe qual é a cidade em primeiro lugar no estado da Bahia, né? Nada mais, nada menos, vou mostrar aqui para vocês agora, a nossa querida Salvador. É, rapaz, Salvador é a cidade em primeiríssimo lugar no nosso estado da Bahia. E a nossa capital, originalmente chamada de São Salvador na Bahia, de todos os santos, é um município brasileiro cuja cidade cede a capital do estado da Bahia, situada na zona da mata da região nordeste do Brasil. Olha só, Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura. Reconhecida também internacionalmente, a influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da cultura afro-brasileira. E foi a primeira capital da América portuguesa que corresponde ao atual Brasil. A cidade é uma das mais antigas do continente americano e uma das primeiras cidades planejadas do mundo. Ainda no período do Renascimento, sua fundação em 1544 por Tomé de Souza ocorreu por conta da implantação do governo geral do Brasil pelo Império Português. A centralização como capital junto à colonização lusitana foram importantes fatores na formação do perfil do município. E da mesma forma que certas características geográficas, a construção da cidade se deu acompanhada a topografia acidentada, inicialmente com a formação de dois níveis, cidade alta e cidade baixa. Então, gente, Salvador, com mais de 2,8 milhões de habitantes, é o município mais populoso do Nordeste e o terceiro do Brasil dentre as cidades latino-americanas. É a nona, superada por São Paulo, cidade do México, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago e Brasília. Esta ultrapassou Salvador em 2016, mas é um distrito federal e não o município. Então, está aí a nossa querida cidade de Salvador, capital da nossa Bahia. Então, vale a pena você conhecer estas cidades que estão aí, cada dia crescendo, cada dia com um desenvolvimento muito grande. E este foi mais uma curiosidade aqui do portal Oeste Ao Vivo, mais notícias e informações para você. Então, vem, segue a gente, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todas as informações e notícias. E também, como eu disse no início, segue a gente também no Instagram, arroba Oeste Ao Vivo. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.